E aí pessoal, a gente está aqui na caravana da Graciele, que não é hoje a da Graciele, é de outra pessoa, né, a gente está aqui, vendo o pessoal aqui, eles vão para o evento ali, e a gente vai junto com eles, beleza? E é isso aí, fique ligado aí que hoje o dia promete ser bem legal, beleza? Falou! E aí pessoal, a gente está entrando aqui no Dream Worlds, de segundo dia do domingo, dessa vez não tem fila, né, coisa boa, não tem fila, yay! Ah não, lá tem uma filinha ali dentro, droga, né, a gente vai ir com o Sonic explorar o segundo dia, aí no Dream Worlds, né, acho que eu vou fazer umas coisas que eu não fiz, como batalhar de espada ali, Acho que tem como batalhar lá, se não for muito caro isso, né, porque eu estou pobre hoje, né, eu gastei demais ontem, enfim, né, a gente está entrando aqui com a galera aqui, a galera de outra cidade, E aí galera de outra cidade, beleza? E essa aqui é a galera da mesma cidade minha, ela estava ontem, né, a Graciele, a Graciele, oi Graciele, oi Graciele, oi Graciele, e o pessoal de outra cidade também, aí, Então vamos entrar, e vamos ver o que tem de diferente hoje, beleza? Né pessoal? E aí galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez no nosso evento Dream Worlds, né, e aqui é a feira medieval, tem coisas medievais, né, E o Sonic, quem não, algumas pessoas não sabem, mas o Sonic é um cavaleiro também, medieval, é o cavaleiro do vento, né, E aqui tem outro, uns capacetes maneiros aqui, as espadas da hora, o martelo do... E você de novo, mano? É, eu de novo, mano. Será que o Sonic consegue levantar o martelo? Será, velho? Vou ver, vai lá Sonic. É difícil. Com dois dedos, ah, o Thor mesmo. Se fosse o Knuckles conseguia. Ainda mais o Knuckles bombadão lá do... O Knuckles, ele é. É, vai sair várias armas legais, né, É, Sonic melhor que Mario. É. Aí aqui a gente tem... Uns escudos, né, E aqui a gente tem uns colários legais, né, E aqui as pessoas que vendem os colários legais. São legais também. E aqui a gente tem colheres, Batata frita, isso é legal. Oi, beleza? Um carinha comendo batata frita. E aí? Aquilo? É, Mais colários, Uma caneca de cerveja, Super da hora. Não tem mais batata frita. Tem harness. Ó, que legal, tem uma caneca feita no... Deixa eu fazer um negócio? Chifre. No chifre. Oi, sim. E o machado. Tem espadas também, deixa eu ver lá? Eu vi, eu vi do lado. Ele faz. Tá com a salva. Tá com a salva de volta. Ei, cadê minha batata? O que é na sua aí? O que é na sua aí? Não paro minha batata. É a batata da Bruna, né? Olha quem tá aí, o Sonic. E aí, beleza? Tudo bom, Sonic? Como é que você tá? Ele tá aqui na parte da comida. Ele tem umas lingüitas lá, é a salva. Da hora. É. E pra quem quiser, tá aberto aqui hoje, no Dream's World. Aí sim. Aí ali tem xadrez. Sim. É. Eu fiz isso uma vez com a minha barba, só por diversão. É legal, né? É que assim, ó. Quem não tem dinheiro pra cosplay, faz com os pobres. É que quem não tem dinheiro pra cos pobre, faz com as barba. Faz total sentido. É o que aconteceu com a minha. É. O que é legal pra mim? Dois lados. Ontem tava. Ontem tava. Aí eu... Eu lembro que você ontem tava com os dois lados da barba. É. Aí hoje eu fiz com as barba. É, você viu? É. Artesanal. Tá, ó. E é isso aí, pessoal. Essa parte do Sonic medieval, aqui. Sonic, o cavaleiro do vento, né? É que o Sonic consegue pegar essa espada aqui? Tá. A espada vai, ó. Porque o Sonic luta com espada, lá naquele jogo lá do Nintendo Wii. Tá. É. Eu falei ali, aquela hora do Cos Barba, lá. Que eu zoei lá que quem não tem, é... Que faz com os pobres, que não tem dinheiro com a cos pobre, faz com as barba. Né? Aí é... O cara achou legal. Eu tô mostrando pra vocês, porque eu não apareço nos vídeos, né? Só pra vocês verem como é que eu tô. Bem retiro. Mas é isso aí. Vamos continuar o vídeo aqui. Né? Com o Sonic. Aqui as pessoas estão entrando ali, né? A parte de que as pessoas entram. Né? Muito interessante. Aqui tem a moça de outra cidade. Oi, moça de outra cidade. Tudo bem? Você gosta do Sonic? Gosto. Qual que você acha melhor, o Sonic ou o Mario? Mario. Desculpa. Deixa você. Joguei mais Mario quando era criança. Ah, sim. Né? Mas é isso aí. Vamos continuando. Oi, moça amiga da Gracie. Olá. Tudo bem? Tudo muito bem. Você gosta do Sonic? Claro. Qual que você acha melhor, o Sonic ou o Mario? Aí é difícil. Gosto dos dois igual. Ah, que sim. É isso aí, Sonic. Vamos continuar ali no evento. Gotta go fast. Né? Gotta go fast. Gotta go fast. Tarantara. Aqui é a parte das bebidas. É o cara das bebidas. E aí é o cara das bebidas. Beleza? Que sim. O que você acha mais legal, o Sonic ou o Mario? Mario. Deixa você, hein? O Sonic não curtiu. Né? Continuando aqui, a gente tem o cara do algodão doce, que não veio, a moça que não quer ser filmada, e o carinha do ketchup. E aí, carinha do ketchup, beleza? Beleza. Tem... Que não tem Tilly Dog, né? Mas, é isso aí. Oh, eu esqueci de perguntar. Ah, ele já foi embora. Não tem Tilly Dog aqui. E aí, aqui tem um pessoal de cosplay, que eu não conheço o cosplay, não, esse aqui lá eu conheço. Esse aqui eu não conheço. Oi moça de cosplay que eu não conheço. Qual que é o seu cosplay que eu não conheço? O Lu Doceira Macabra. O que? O Lu Doceira Macabra. Doceira Macabra? É? De algum... Qual anime que é? É de anime, de um jogo. É? Qual jogo? LOL. Ah, é que eu não conheço muito LOL. Mas assim... Você conhece o Sonic? Qual que você acha mais legal, o Sonic ou o Mario? Mario. Mario. Então tá. Então vou embora. Tchau pra vocês. É. É isso aí, rapaziada. Vamos lá, agora... Olha aqui o pessoal da espada. E aí, carinhas da espada, beleza? Olha as espadas do cara. Várias espadas para dar espadadas nas pessoas. E aí, qual que você acha mais legal, o Sonic ou o Mario? E aí, o Mario? Parece que é o Mario. E aí, Sonic, tá uma fada. Pega a princesa também. Sonic também pega a princesa. Nenhum jogo só. Princesa. A princesa é Lizzy. Aí no outro jogo ele pega as ouriças. E aí, carinha que tá com os escudos, você é escudeiro? Fiel escudeiro? Não. Não? Você não é escudeiro. Guerreiro, aí sim. Sim. Então você é espadeiro? Não, eu sou guerreiro. Guerreiro? Mas que luta com espada. Eu luto de tudo. Aí sim, cara. Você gosta do Sonic? Ah, não mesmo. Não mesmo? Faz tempo assim que eu joguei, mas eu não tô. Qual que você acha mais legal, o Sonic ou o Mario? Ah, o Mario acho que fez mais sucesso. Beleza, então. Deixa você. E aí, Cavaleiro Negro. Ele é o Cavaleiro Negro, pessoal. O Sonic tem que derrotar ele. Olá. E aí, Cavaleiro Negro, qual que você acha mais legal, o Sonic ou o Mario? Vou ser sincero, o Mario. 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 Não é à toa que você é do mal, você é o Cavaleiro Negro. Sim, com certeza. Agora, fuja daqui, senão eu iria te matar. O Sonic não foge, o Sonic go fast. É diferente. É outra coisa. Mas beleza aí. Vou deixar o pessoal aí dos guerreiros aí, guerreano. Guerras guerreânicas. Um movimento pra você aí. E vamos pro lado de lá. Eu já fui pra lá, só falta pra lá. Então, gotta go fast pra lá. Gotta go fast. E aí, a gente tá aqui na parte dos quadros, né? E quadros e adesivos de porta. E aí, cara, do adesivo, beleza? Isso, ué. Beleza? E aí, qual que você acha mais legal, o Sonic ou o Mario? Ah, eu não gosto muito do que o Mario, né? Eu sei que não é a Trank. Mas, não, você pode ser sincero. Eu prefiro o Sonic. Aí sim, pessoal. É. Né? Vamos aí, continuando aqui, né? A gente tem uns carinhas vendo as Action Figures. E aí, carinhas vendo as Action Figures? E aí, beleza? E aqui a gente tem as Action Figures, que ninguém tá vendo. Apesar que eu sei que você tá vendo essa aqui, né? Porque ela se chama... É, ela se chama Sonic, essa moezinha. Sabia? Não. O nome dela é Sonic. O nome dela é Super Sonic. Super Sonic? É. Eu fui trollado, eu fui procurando coisa do Sonic, eu achei... Pronto, eu fui uns hentai dela, assim. Eu falei, putz, velho, sacaneado. Trovente. Trovente. Na internet. E aí, Sonic, você tá por aqui hoje também? É, o Sonic de novo aqui, né? Procurando as coisas... Caraca a presença no evento aí. É. Aí eu ia perguntar pra vocês, qual que você acha mais legal, Sonic ou Mario? Cara, eu acho Sonic... Eu joguei mais Sonic, né? Mais da minha época. Aí sim, velho. Tive o Mega Drive, né? Então, o Sonic é... É o clássico. Aí sim. Isso aí. É a melhor loja, mas é a pior loja também. Vamos ver... Ela tá ocupada trabalhando. Você é moça da loja também? Isso. Oi, moça da loja, beleza? Oi, bonitinho. É, perguntar qual que você acha mais legal, Sonic ou Mario? Eu joguei mais Sonic. Sou mais apegada ao Sonic. Percebi. Ele é lindo. Então é isso aí, né? Mais uma pessoa que curte o Sonic mais que o Mario. Tchau, moça. Tchau. E até a próxima. Oi, moça de cabelo azul que coincidentemente não foi subornada pra ficar com o cabelo azul igual o Sonic. Sou o filho dele. É. Qual que você acha mais legal, Sonic ou Mario? Ah, os dois foi por dia infância. Eu acho que o Mario. O Mario? O Mario, aham. É. Não vai ganhar o suborno, tá? Poxa. Aí tem um pessoal aqui de cosplay, não, de touquinhas. É. E tem um carinha aqui da loja de novo. E aí, beleza? Beleza. Bom, é, fazer uma pergunta pra você. Qual que é mais legal, Sonic ou Mario? Empate. Empate? Beleza. Minha resposta. Assim, né? Não mete ninguém. É, vamos ver. Mais alguém aqui. Vamos ver aqui. Uns carinhas aqui que estão comprando uns pelúcias, umas coisinhas. Pelúcias não, é, touquinhas. E aí, cara, beleza? Opa. Opa. Quem que você acha mais legal, Sonic ou Mario? O Sonic, né? Aí sim, rapaz. Toca aí. Não. Né? Sonic ganhando aqui. Opa, beleza? O cara que tomou em mim. Chega aí, cara. Que tomou em mim. Qual que você acha mais legal, Sonic ou Mario? O Sonic. Aí sim, rapaz. Toca aí. Sonic wins. Agora a gente vai entrar aqui dentro, que eu esqueci de vir aqui ontem. Então tem que vir aqui hoje. Vai querer? Você é isso. Né? Você vai querer também? Não, não quero atirar, não. Só vou. Você vai gravar? Não, só vou. Né? Nossa, eles tão trucidando o Charmander. Meu Deus do céu. Eu acho que deve ser o fã de... Aqui, acho que o pessoal deve ser fã de Digimon. Né? Faz sentido, né? Tem que trucidar o Charmander. O negócio é algo bom. Você também é fã de Digimon? Eu gosto dos dois, mas o Digimon pra mim é mais legal porque eles evoluem e fica mais foda. O Pokémon evolui e não fica foda, ele fica fofinho, sabe? Não tem graça. Qual que você acha mais legal, Sonic ou Mario? Olha, eu gosto bastante do Mario, hein? Mas eu também gostava muito de jogar Sonic, então você acha que dá um pátio? Um pátio? Aham. Beleza, então. E aqui é o pessoal do Arco e Flecha, que como vocês podem perceber, eles tão jogando arco e flecha. Faz total sentido isso que eu falei de novo. E eles tão trucidando o Charmander. Tadinha do Charmander. Mas vamos continuar aqui, pro outro lado da... Aqui. Gotta go fast. E aí, cara, beleza? Qual que você acha mais legal, Sonic ou Mario? Pensa rápido. Sonic. Aí sim, rapaz, toca aí. Sonic melhor. Vamos ver mais alguém pra perguntar aqui. Alguém se atreve. Vamos ver. O cara aqui da organização. Bom, bom. Beleza? Beleza? Uma pergunta rápida aqui. Gotta go fast. Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Sonic. Com certeza é Sonic. Porque Sonic é vida. Sonic é arte. Aí sim, rapaz. E você, moça que eu não conheço, beleza? Tudo bem. Eu prefiro Sonic. Aí sim, toca aí. Sonic wins. Vamos continuar aqui, pro evento. Gotta go fast. Pro lado de lá, né? Tem as pessoas aqui. A gente tem a moça que trabalha muito aqui, que é a moça da guarda-volume. Oi, moças. Oi, oi. E aí, carinha? Vou dar uma pergunta pra vocês aí. Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Sonic. Sonic. Mario. Deixa você. Sonic wins. De dois a um aqui. Não estou me desvando, Sonic é massa. Pode correr. Mas Mario é infância. Pior que Sonic também. Deixa quieto. Não, Sonic não sai da gente. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, moça? Tem que fazer uma pergunta muito importante pra você. Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Sonic. Aí sim, toca aí. Sonic é o melhor. E olha só uma moto legal. A gente tem uma moto aqui, super maneira. Né? Eu fico pensando o que aconteceria se um ouriço preto fosse andar em cima dessa moto. Hum, não sei, cara. Será que algo estranho aconteceria? Né? Não sei. Não sei. Deixa eu perguntar aí pro cara da organização. Ô, cara da organização. Só um minutinho, rapidinho. Vamos falar. De quem que é essa moto aí? Oi? De quem que é essa moto que tá aí? O meu nome do youtuber que tá aqui. O canal dele é o nosso mundo. Tá passeando pelo evento aí. Ah, sim. Legal. Beleza. Ó, uma última pergunta importante. Vamos falar. Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Sonic, né? Pelo amor de Deus. Aí sim, toca aí, rapá. Nois. Sonic é o melhor. Tá ganhando aqui. Na parte aqui dentro, o Sonic tá ganhando. Vamos ver aqui. Aqui. Essa sala aqui. Ah, acho que essa aqui é a sala dos youtubers. Né? Pessoal. E aí, beleza? Vamos fazer uma entrevista aqui com os caras. Deixa eu ver. Quem tá de boa pra fazer a entrevista. Vai vocês aí. Perguntinha rápida. Qual que é melhor, Sonic ou Mario? É Mario. Mario? Mario. Mentira. Mentira. Crash. 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 E você? Sonic. Sonic, com certeza. Aí, toca aí, rapá. Sonic na área aí. Sonic é o melhor. E aí, beleza? Só pra fazer uma entrevista com você rapidão. Olha, morro. Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Sonic é melhor. Sonic é melhor? Sonic é melhor. Então, toca aí, rapá. Noi, tio. Aê, Sonic é o melhor. Vamos ver alguém pra entrevista. Não. Não. Vou entrevistar você, então. Vai, fala aí. Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Sonic. Aê, toca aí, rapá. Sonic ganhando aqui de lavada, né? Mario não é de nada. Ele vai ter... E aí, beleza? Não é de nada. Ai, não foi. E aí, colega, beleza? Posso fazer uma entrevista aí com você? Pode. Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Ah, esse cara aqui não encorre mais não. Então, qual que você acha melhor, Sonic? É. Aí, toca aí rapá. Tamo junto. Sonic é o melhor, ganhando de lavada aqui dentro. Mario não... Vamos ver aqui então. E aí, beleza? Pergunta aí pra vocês rapidão a entrevista aí. Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Sonic. Sonic, com certeza. Mas Mario não gosta, mano. Sonic corre. Sonic tem poderzinho. Mario só tá a pular lá e pá... Sai Sonic. É isso aí, toca aí rapá. Sonic, tamo junto. Toca aqui, Mario. É isso aí. Tá vendo o pessoal aí do canal? Sonic, melhor que Mario. Todo mundo concorda aqui, né? E se você curtiu esse vídeo, se inscreva, compartilhe. E é isso aí, beleza? Até mais. Vamos continuar aqui. E aí, beleza? Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Sonic. Aí, toca aí rapá. Continuando aqui, né? Ou aqui. Só você que gosta do Crash, né? Aqui todo mundo é Sonic, rapá. Eu sou diferentão. Tem que ser diferente, né? Se não for diferentão. Não tem graça, né? Mas é isso aí, né? A gente vai se despedindo aqui da sala dos Youtubers. Em tese era pra mim ficar aqui também, porque eu também sou Youtuber. Mas eu vou explorar o resto ali, né? Vamos continuar explorando o mundo aqui do evento, né? Sem... Incidências. E aqui a gente tá na sala do... 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 Do karaokê. Com vários posters maneiros. E umas meninas de orelhinha de gato. Posso pegar a orelhinha, moça? Nossa! Ó, que legal. Eu tinha que pegar elas cantando. Elas tem sininho também, ó. Né? É que eu não... Ah, sacanagem. Eu não podia... Eu não podia... Eu não podia gravar elas cantando, porque senão ia dar flag no vídeo. A música, né? Só fazer uma pergunta rápida aí pra vocês. Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Vixe... Olha... Acho que agora eu vou preferir Sonic. Sonic? É! Aí sim! E você? Mario? Não. Ah, chata. Nossa! E você? Eu não sei. Sonic? Sério mesmo? É! E você? Sério, Mario. Oi?! Sério, Mario. Sério, Mario! Chata. É isso aí, pessoal. Os caras tão querem me derrubar aqui. Vamos aí. Continuar o evento. Tchau Tchau! Tchau Tchau! Asculpa! Os dois dois são voltando. O mais mas está ali para o outro lado. Vamos entrevistar o Staff do evento. the best thing! Qual que é mais legal, Sonic ou Mario? É difícil a pergunta, viu? Mas eu prefiro mais o Mario Aí, ó logo, cara Foi mal, mas eu prefiro mais o Mario Beleza, né? Acho que o Sonic tá ganhando por enquanto Né? Essa sala tá meio lotada aqui Mas nós vamos rapidão aqui Rapidinho, porque o Sonic aqui é rápido E aí, cara, beleza? Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Mario Tchau E aí, qual que é melhor? Sonic ou Mario? Mario Dá, né? Vocês vão pegar a explicação Eu vou pegar a explicação aí Deixa eu ver, eu quero Deixa eu ver É o seguinte Tem um sequestrador, né, meu? Todo evento é esse mais uma pessoa Essa é a extensão E eu vou sequestrar essas pessoas Você vai ser assim A gente quer impedir que eles tenham mais essa pessoa Ele é um evento Ele é um visor meio Narcisista Ele vai deixar pistas pra você E a cada pista É uma nova pista E uma nova Coisa pra você fazer Um novo desafio Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada em mais pistas A inscrição é R$5, mas R$5 você não perde Então quando as pistas estão participadas do evento Você vai brincar R$5 você vai É divertido Não tá difícil Tem bastante gente E é um evento legal de brincar Se vocês quiserem Ok? Agora a gente chega ali na fila Fazer a inscrição É competitinho Você vai competir com a galera Que hora que começa? Começa agora Tem você até 5 horas pra terminar a segunda etapa Tem 5 horas sem voltar aqui na sala Beleza Beleza Deixa eu me inscrever E aí Staff Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Bom, já que você Sonic está na minha frente Então Sonic, com certeza Aí sim, rapaz E aí carinha, beleza? Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Aí sim, toca aí Sonic wins Depois eu volto aí Vamos continuar aqui filmando O evento E aqui a gente está na sala mais badalada do evento Cheio de gente lotado E aí moça do Staff, beleza? Só uma pergunta rápida aí pra você Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Aí sim, toca aí E aí outros carinhas do Staff, beleza? Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Mario E você, qual que eu acho melhor? Sonic ou Mario? Sonic Sonic wins Vamos aqui Continuando aqui We gotta go fast Pro próximo Pro próxima sala Aqui A sala 3D Estamos aqui na sala 3D Com vários armamentos De boa Vamos fazer uma entrevista aqui Que eu posso fazer uma entrevista com você? Não? Eu estou colando só um negócio Ah tá Rapidinho Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Eu gosto Estou muito doido na verdade Mas Empate? Não sei qual que é o jogo de animais na verdade Eu nem sei Então vamos considerar um empate então Sei lá Sonic Eu jogo com PSP o Sonic Aí sim rapá Aqui tem várias armas De vários animos E jogos também Bem da hora E isso é a espada do game? É Ela sabe Ela sabe É Eu gosto de ser Perguntar aqui pro dono da loja Beleza? Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Sonic Aí sim Toca aí Vamos continuar aqui No evento Gargill Fest Pra outra sala Vamos lá Vamos aí A gente tá aqui Na sala dos Alenóides E aí cara Beleza? Rapidinho aqui Jogo rápido Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Mario Mario Deixa eu ver E aí cara Beleza? E aí Sonic Bom cara Rapidão aí Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Sonic Aí sim Toca aí E aí Sonic é o melhor E aí cara Beleza? Roteu Opa Eu lembro E a barba É Cos barba Não tem dinheiro Fazer cosplay Faz cos barba Esse aqui é o Sonic Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Sonic Aí sim Rapaz Né E você Qual que você acha melhor? Sonic ou Mario? E aí sim Toca aí E ela Ah ela tá no óculos Oi Rapidinho Rapidinho aqui Um menino toda rosa Meio estranho Mas rapidinho Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Mario Chata Então vamos aí Falou pra vocês É Estranho ela tá toda de rosa Vai que ela incorporava A Amy E queria agarrar o Sonic Mais bom que não A gente tá aqui Na sala De game E aí status Beleza? Rapidinho Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Sonic Aí sim Toca aí Né E o pessoal jogando Street Fighter vs Tekken Super da hora Até o Ryu jogando Legal Né E a gente continua aqui O evento Gotta go fast Pro lado de cá Né Vamos ver A gente tem aqui O pessoal jogando Just Dance Será que eu posso entrar aqui Ou não? Rapidinho aí Senhor Segurança da porta Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Mario Deixa eu ver Eu vou perguntar Que pôs o Steph Rapidinho Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Então tá E aí pessoal Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Sabe dizer? É uma pergunta muito difícil E você? Ah É o Sonic Oi? É o Sonic Aí sim rapaz Toca aí E você? Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Aê E você? Qual que é melhor? Processo zero É, processo zero Mario Deixa você Tony Stark é melhor Mario também Deixa você Tony Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Mario Mario E você? Oi? Sonic Sonic Toca aí Ah, vocês Eu já perguntei Beleza E aqui a gente tem O Deadpool E aí Deadpool Beleza? Todo Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Que que Mario? Aqui a gente quer que eu não é Mario? Não Não O da Nintendo Ah, o Nintendo? É Não sei não Acho que o Zelda é melhor O Zelda é melhor? É Beleza A gente tem um voto pro Crash E um pro Zelda agora É Beleza Pode jogar, cara A vontade A gente tem aqui o pessoal jogando Super Smash Bros Né A gente tem o Zangado aqui Ó o exclusivo aqui Me vendo o Zangado Beleza Eu vou fazer uma pergunta rapidão aqui pra vocês Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Cara, eu acho que o Mario é melhor Mario? Óbvio que é o Sonic Sonic Aí cara, toca aí E se inscreve no canal também Tá bom Né? Os caras tão jogando Não vou atrapalhar não Vamos jogar, mano Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Que Mario, velho? Que Mario, mano O Mario não corre, velho O Mario só pula na vara, rapaz Sonic, rapaz Sonic Sonic wins E aí, qual que é melhor? Sonic ou Mario? Mario, óbvio Mario Mario É É E aí, pessoal Rapidinho Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Mario Mario E você? Sonic Deu empate aqui Essa sala Essa sala deu empate Depois de eu terminar de gravar tudo Eu volto Vou jogar com o meu 3DS de controle Continuando aqui Gotta go fast Você, acho que você eu já perguntei, né? Você, acho que não, né? Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Mario Mario Chato E aí, beleza? Tem duas perguntinhas aqui, rapidão Aqui que vai ter o torneio de Yu-Gi-Gi-Oh? De jeito que sim, tem o pessoal jogando em Yu-Gi-Oh? Aí sim Aí, aí uma galera vai colar aí mais tarde E aqui também tem as outras coisas, né? Card Game Card Game Board Game Board Game Tá, agora a pergunta mais importante do século Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Mario 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 Aqui o Sonic perdeu E aí pessoal, eu interrompeu o duelo de vocês Olha que legal o baralho do cara Rapidão aí Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Mario 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 Sonic Você é? Qual que é melhor? Sonic ou Sonic Então aqui no Yu-Gi empatou 2x2 Beleza? Vamos continuar aqui, né? Para a próxima sala Gotta go fast Né? Gotta go fast Gotta go fast Chegamos aqui na outra sala de games Perguntar pro Steffen Rapidão Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Sonic Sonic Aí rapaz, toca aí Perguntar pro carinha jogando aí Um jogo de Deadpool Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Sonic Aí, toca aí Rafa Gotta go fast Aí o pessoal aqui do Street Fighter Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Sonic 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 Mario Mario É, carinha que tá jogando ali Deixa eu ver pra vontade Qual que é melhor Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Sonic Sonic As caras tão jogando Não vai atrapalhar não E, esse aí Continuando pra próxima sala Gotta go fast Ei Você não acha que a criptografia Por acaso é uma pista? É Pra você conseguir As letras Os números da criptografia Você tem que Ganhar uma batalha ali No Street Fighter E ele vai te dar o apoio Hum Vamos dar uma olhada Em mais pistas Depois que vamos terminar de gravar Aqui É uma pista Né Espera um pouquinho Staff do evento Deixa eu fazer uma pergunta Muito importante com você Cara Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Sonic Aí sim, rapaz Certeza, não Certeza Olá Tá É Olá moça Que eu não conheço Obviamente eu não conheço Nunca vi você na minha vida Aham Também nunca te vi Elder É que eu sou youtuber famosa As pessoas sabem o meu nome De cor Assim Aham Tá me defendendo Claro É Rapidinho Uma moça que eu não conheço Qual que é melhor Sonic ou Mario? It's me Mario Traidora Sim Essa pergunta foi boa E aí pessoal Qual que é melhor Sonic ou Mario? Sonic E aí sim Qual que é melhor Sonic? Sonic O louco O Sonic dá uma certa Prefiro o Sonic E você? O Sonic Adventure é ótimo O Sonic Adventure é bom. O Sonic Boom ficou estranho mesmo Mas beleza ai Sonic wins aqui Sonic vencendo E vamos perguntar para as moças Mostras rapidinho aqui, qual que é a melhor, Sonic ou Mario? Mario Mario Chata E ai Steph, qual que é a melhor, Sonic ou Mario? Mais Sonic da hora Sonic, Sonic, ai sim Team Chaos BR Tá bom, vou precisar É um canal só de Sonic Nem precisa pra gostar mais do Mario, não precisa É o pessoal jogando aqui no jogo E ai cara, beleza? Fala ai rapidinho pra nós, qual que é a melhor, Sonic ou Mario? Sonic né Sonic, ai sim Sonic tem pra PC né cara, Mario não tem Os caras estão ocupados ali jogando Vocês ai, rapidão ai, qual que é a melhor, Sonic ou Mario? Sonic, Mario 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 só pula, que isso Mario só pula, que isso? Nossa Mario que mecânica mano Que que é melhor, Sega ou Nintendo? Sega 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 Então é isso ai, deixa o cara jogando o Dota dele ai, vamos continuar Dota? É, porque Dota é melhor que LOL Ha 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 Tirei o cara Fala que Sonic é melhor que Mario E ai, tudo bom, Sonic? É, beleza? Cara, rapidão aqui Gotta go fast Qual que é melhor? Sonic ou Mario? Sonic o que? Sonic ou Mario, qual que é melhor? Ah, Sonic, né? É aqui As coisas Vamos perguntar aqui pro staff Do PC É, rapidão aí, qual que é melhor? Sonic ou Mario? Aí sim, rapá LOL melhor que Dota E ai, staff, rapidão, qual que é melhor? Sonic ou Mario? Sonic E... Vamos continuar Aqui o Coisa Pro evento Gotta go fast Aqui passando pelo evento de novo Aqui é a sala do Knuckles Do Knuckles Boom Ele gosta de puxar ferro Né? E é isso ai pessoal, né? É... Vamos continuar ali, do outro lado acho que eu já fui E se eu não me engano Aqui encerra o evento Vamos perguntar pro Ryu Diga Sonic Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Eu gosto dos dois, mas... Eu sempre fui mais do Mario Ah sim, véi Mas eu tenho um Tails, viu? Aí sim, véi Aí sim, né? Vamos perguntar, eu acho que essas moças eu não conheci Oi moça, tudo bem? Oi, tudo bom? Rapidinho, qual que é melhor, Sonic ou Mario? Mario Mario Você? Depende Assim, a habilidade ou de... Melhor que você mais gosta Que eu mais gosto O Mario Mario Então é isso ai Vamos continuar aqui Né? Gotta go fast Pro lado de lá Né? E... Eu acho que eu já perguntei pra todo mundo Né pessoal, qual que é melhor, Sonic ou Mario Né? Eu não contei os votos, né? No total Só contei meio que individual assim Cada... Cada sala, cada região Né? Aí vocês me digam aí no comentário Quantos votos deu no total Né? Pra nós comprovar De uma vez por todas Quem é o melhor da parada Sonic ou Mario? Né? E é isso ai Né? A gente tá... Ô organizador do evento Oi! Pergunta rápida, crucial pra encerrar o vídeo aqui Hum Qual que é melhor, Sonic ou Mario? O Sonic Aí sim rapaz, Sonic Volta o final aí Do vídeo, né? Sonic melhor que Mario Né? Bom, e é isso ai A gente vai encerrar o vídeo daqui a pouco Vamos ver se tem mais alguém pra perguntar que eu não conheço Nós vamos ver Não vou atrapalhar os seguranças trabalhando aí não Vamos perguntar pra essa galera aqui, né? E aí galera, beleza? Beleza Fazer uma pergunta rapidão aí pra vocês, né? Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Sonic 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 Mário Eu gosto do Mario só quando ele toma balinha Tu, 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 tu Vim, né? Ah não, eu vim aqui mas não fiz a pergunta crucial pra todo mundo, né? É... Sou eu aqui de novo, beleza? Né? Os caras tão ocupados ali, tocando e tal Não chega, mano Mas... Deixa eu começar perguntando ali E aí pessoal, beleza? Sou eu de novo aqui, né? E aí pessoal, beleza? É... Fazer uma pergunta crucial pra vocês aí Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Depende Qual o jogo, qual o episódio, o desenho, o que você quer saber Qual que você mais gosta? Cara, eu vou ser sincero, velho Ah... Pokémon É... Mas é normal, já recebi voto pro Crash, pro Zelda Agora Pokémon Né? E você, qual que é melhor, Sonic ou Mario? O Mario com estrelinha ganha O Mario quando ele pega a estrelinha, velho, ele ganha Não, mas qual que você mais gosta? Do jogo? Dos dois, entre Sonic e Mario Cara, eu particularmente prefiro mais o Mario Tá sim Principalmente por causa da piadinha Essa piada não pode passar no canal, tem criança Ela não vai ser revelada É... Qual que é mais legal, Sonic ou Mario? Eu gosto mais do Mario Mario, beleza? Beleza? Vamos... Ali... E aí pessoal, beleza? Deixa eu interro pra vocês aí Qual que é mais legal, Sonic ou Mario? Mario 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 Sonic Aê, isso aí, toca aí rapá Aqui, acho que eu já conversei com eles E aí pessoal da mesma cidade que eu, beleza? Perguntar rapidinho pra vocês qual que é melhor, Sonic ou Mario? Sonic ou Mario? Sonic né Sonic, aê rapá, toca aê Sonic, aê rapá, toca aê E você? Qual que é melhor? Sonic Aê Aê Ali... Agora vai... Agora vai... Daqui pra lá E aí cara, beleza? Tudo ótimo Pergunta rapidinho pra você qual que é melhor, Sonic ou Mario? Claro que o Mario Mario Desculpa Beleza A moça tá trabalhando ali A moça tá trabalhando ali Vou perguntar aqui pro carinha Ei qual que é mais legal, Sonic ou Mario? Ó É difícil É difícil hein É difícil Bom, mas seja sincero, qual que você mais gosta? É o Sonic Aê E você? Cara Eu tive mais contato com o Mario Mario? Eu tive mais contato com o Mario, mas... Eu não sei, é... Eu não sei Não sei Empate? É que o Sonic me perguntando fica complicado Beleza Beleza Qual que é mais legal, Sonic ou Mario? Você já falou que é mais Sonic, né? Toca aí Aê Ela tá trabalhando ali Você É... Qual que é mais legal, Sonic ou Mario? Sonic Ah, você me complica também Não, mas qual que você mais gosta? É só italiano, então fica meio difícil competir Entendi É uma questão de família Entendi Perguntar pra moça de cabelo azul Oi moça de cabelo azul Beleza Qual que é mais legal, Sonic ou Mario? Tchata Traidora dos cabelo azul Perguntar aqui pro pessoal Perguntar aqui pra ele E aí, cara, beleza? Qual que é mais legal, Sonic ou Mario? Mario Mario Qual que é mais legal, pessoal? Sonic ou Mario? Qual que é mais legal, Sonic ou Mario? Mario, eu gosto do Mario Mario, você? Mega Man Mega Man E aqui, né? Vamos ver a mão assim, que é você de onde deixar... Ela aqui é tarde... Eu não consigo... Acho que se é algo da voz... Ela é uma voz ideia tipo... Fala comigo, ó... Ela tem umas boas... Esse aqui... 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 Um vídeo de introdução... Deixa eu perguntar ali pra eles... Tem um fofado ali... É... Vou trabalhar o pessoal que tá comendo aí... Olá pessoal que tá comendo e eu tô atrapalhando o almoço de vocês aí... Rapidinho... Rapidinho... Porque tem que ser rápido que o Sonic tá... Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Isso... Tanto faz, cara... Zelda... Zelda... É o segundo voto pra Zelda... Zelda verde... Zelda verde... E você? Eu gosto do Mario... Mario... O Sonic aqui ele perdeu... Mas ele é fofo... Ah... Sim... Ele é... Então... Vamos continuar aqui a aventura... Perguntando aqui... Né... E... Daqui a pouco eu vou encerrar o vídeo... De verdade... Né... Porque... Pessoal... Eu já interrompei o treino de espada de vocês aí... Rapidão aí... Qual que é melhor, Sonic ou Mario? É... Sonic, não sei... Sonic... Donkey Kong... Ah não... Sonic... É... Tudo bem... É... E é isso aí... É... Vamos continuar... Aqui... Se tem mais alguém que eu não perguntei... Vamos perguntar para a organização... Né... E aí... Pessoal da organização... Beleza? Beleza... É... Rapidão aí... Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Acho que eu prefiro o Mario... Mario... Ah... E você? Ah... Não sei... Acho que eu prefiro o Mario também... E você? Ah... Véi... O Mario... Tá bem legal... Então... Agora... Tá sendo doce... Vem cá... Vem cá... Vem cá... Oi moça... Desculpa atrapalhar você... Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Mario... Mario... Carinha do staff... Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Lógico que eu amo Mario, né cara... Tá... E você? Sonic... Sonic... É... Sonic Win... É... E... Eu acho que... Eu já perguntei pra todo mundo aqui... Não tem mais ninguém... Ah não... Essas pessoas eu não conheço... Olá moças que eu não... Acho que eu não perguntei pra vocês, né... Rapidinho aí... Qual que é melhor, Sonic ou Mario? Mario... Você? Mario... Legal... Tchau... Tchau então... E... Bom... Vamos... Ali naquela parte da frente o Sonic levou uma lavada... Né... Mas... Não tem problema... Vamos continuar aqui... O evento... Sem problemas... Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui... É... Espero que vocês ajudem a contar a quantidade de... De... Votos aí... Porque... Eu certamente não vou... Mas... Até a próxima... E... Tchau... Nós estamos aqui... Procurando pistas... Na flecha... Né... O Detetive Junior me deu três flechas para tirar... E assim que eu fizer esse desafio... Eu tenho que... Dar uma olhada em mais pistas... Será que eu conseguirei... Né... Decifrar esse mistério de Detetive? Vamos dar uma olhada em... Mais pistas... Porque eu não consigo... Nossa... Eu cumpri o desafio aqui... E agora... É... Tem que te dar... A pista secreta... Qual será a pista para... Desconvendar o mistério? Tem que ser mais dramática... Qual será a pista para o mistério? A gente mostra isso... E é... Em um campo de batalha... Espera aí... Vou mostrar que tu passa de novo... É... Um dado... Em um campo de batalha... Em um dado... Campo de batalha... Algo acontecerá... Né... A próxima pista... Que eu não sei onde é que fica... Porque eu sou um péssimo detetive... O Charme podia ter me ensinado melhor... Porra Vector... Por que que vocês não me ensinaram a ser detetive... Tipo, agora que eu preciso ser detetive Porra, Vector Mas é isso aí, pessoal Vamos dar uma olhada em mais pistas Utilizando minhas habilidades de detetive Eu cheguei ali na sala do lado E perguntei pras pessoas Tem uma pista aí? Disseram que não E eu acreditei É assim que funciona o Cosma É assim que funciona Como ser detetive Olha Isso tem cara de ser uma pista Isso também tem cara de ser uma pista Até agora A pista que a gente tem É em um dado campo de batalha Aqui tem cara de ser uma pista Daí aquele cara está me perseguindo Só porque ele gosta do Mario O que vocês gostam do Mario? O que vocês querem? Só trocou o lado Os caras trocam de campo Trocam de opinião Trocou o campo Alguma de vocês lê em inglês? Mas eu tenho que perguntar pra um Steffi aqui Você é Steffi ou não? É mais ou menos Mais ou menos? É o que eu queria saber da pista ali Tem alguma dica com alguma coisa assim? Você pode me dizer? Então tem uma dica estrada pela sala Isso é de um jogo que está acontecendo de uma outra sala de detetive Daí ela tem a chave Espera aí Espera aí Esta é a pista que está da outra sala? É, está tendo um jogo em uma outra sala de detetive Eu sei, eu estou participando Ah tá, entendi Eu quero a pista Em um dado campo de batalha Em um dado campo de batalha Yes! Nós temos então que resolver esta criptografia Tem uma dica na sala Criptografia é esta aqui É, esta é a chave Esta é a chave perdida E esta é a chave perdida E esta aqui é um código secreto Sim Tem uma dica na sala Então vou usar minhas habilidades de detetive para descobrir qual será E por que você vai colocar essa chave? Pega ela As vezes ela pode ser ocupada Não Não posso entrar Eu tenho uma dica bem importante Oi? Não entendi Eu tenho uma dica bem importante que eu acho que você não tem Não entendi Eu tenho uma dica bem importante que eu acho que você não tem A dica não está dentro dos livros nem no top É claro Está na sala É E a próxima casa para achar outra sala é destruindo todas Espera aí Ah tá, destruindo todas Em campo de batalha destruindo todas 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 Torres Torres? Destruindo Torres Destruindo Torres Destruindo Torres Isso não faz sentido nenhum Verdade Bom Eu tenho que achar a pista Caminho pelo lugar Caminho pelo lugar Você é pista? Não Não sou uma Eu não sou um objeto É o que? Não sou um objeto Ah sim, desculpa Você Caminho pela sala Caminho pela sala Caminho pela sala Caminho pela... Ei Achei uma criptografia aqui Espera aí É uma criptografia ali É uma criptografia ali Ah e vocês conseguem descobrir alguma coisa? Não Não Vamos dar uma olhada aí Mais pistas A criptografia está ali Sabe o que isso significa? Porra nenhuma É... A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, K, P, Q, I, F, T, U, D, D, X... Eu não entendi porcaria nenhuma Não entendi Não entendi As farines parecem carne e... Espeta Não? É... O coração parecem... O coração parecem... É... O coração parecem... É... 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 Está muito difícil pessoal, não estou entendendo nada Eles tem aqui criptografia, não é uma criptografia de Cesar Não é uma criptografia de Cesar Ei, eu já descobri É, está meio difícil Você já tirou uma foto da imagem? Tentou descontrá-la Não É uma frase republicamente fácil Se você tirar uma foto aqui ou lá, é só você olhar Eles descobriram praticamente isso aqui Eu só não disse isso aqui Entendi Que é pra onde você vai ter que ir Entendi, vou dar uma olhada lá Então pessoal Depois de decifrar um código secreto Eu descobri que a senha era Espadas e escudo Então significa que eu terei de ir pra lá Um lugar onde tem espadas e escudos O problema é que há dois lugares Talvez até três Se você parar pra pensar bem Mas existe aí É um lugar que eu acho que é Onde eu devo ir Eu vou ir lá primeiro E é o seguinte pessoal A frase que eu construí até agora é assim Em um campo de batalha Destruindo torres E é isso A moça me mostrou um dado No começo E eu cheguei lá A frase era espada e escudos Por enquanto a frase principal é Em um campo de batalha destruindo torres O objeto que foi mostrado lá Na sala da flecha Era um dado E lá na sala dos dados Do cardboard Eles me mostraram Eu tenho que ir no lugar da espada e escudo Que na verdade está ao contrário Escudo e espada Qual seria esse mistério? Vamos dar uma olhada em Mais pistas Não perca essa caçada do Detetive Chaotix Aqui no Dream World E eu deveria fazer algo mais útil do que ficar só procurando pistas Como gravar vídeos de verdade Mas dane-se eu sou detetive Então Detetive Chaotix então eu tenho que Procurar pistas Tem que fazer jus ao canal Que é um canal dos Detetives Chaotix Então eu tenho que ser detetive E achar aqui Então É isso ai pessoal Vamos continuar aqui Dando uma olhada em mais pistas Até a próxima Vá já Beleza Essa daí não Tá Cadê minha espada agora De Detetive você guerreiro Essa aqui Essa espada aqui Pode ser Ou essa aqui Se não preferiu a guarda aqui Tá mesmo pra mim Ah Então tá pra trás Pega um da keys ali Aí agora o que eu faço? Que diversão é essa? Ó Eu tenho Três golpes tá? Contínuos Três golpes lá Contínuos Beleza? Então se eu te acertar A gente continua a luta Se você me acertar Até Até um dos dois Tomar três Ok? Não vale cabeça Não vale genitais Isso é importante E não utilize Não utilize Força E fora isso Deixa eu bater Comprimento Olha Acertei? Se for mão Mão Não o braço Com mão Segurando o enfamento É inválido Esse limite Aquilo ali é uma espada É isso? É uma espada Só levanta a espada A espada É uma espada Se vai vir, Atenção É isso aí, pessoal. Então, detetive, youtuber, dublador, cavaleiro do vento e agora cansado. Tudo isso no nosso canal. Se inscrevam, por favor! E aí, pessoal, depois de uma exaustante batalha contra o cavaleiro, não sei que cor que ele era, vamos aqui entrar na pista aqui da fotografia do evento. Foi a próxima dica que eu recebi. Então, vamos dar uma olhada em mais pistas. A senha secreta é quebrando o Nexus. O sequestrador é um Steffi. Isso eu já desconfiava agora. Ah... Tá, e agora o que eu tenho que fazer? Voltar para a sala do detetive. É? É. Acabou o Quest? Não. Vamos te dar uma dica. Vamos lá, vamos dar uma olhada em mais pistas. O sequestrador é um Steffi. Ei, peraí, eu acho que eu vi a Maria ali. Será que a Maria tá lá? Maria... Olha lá a Maria! Vamos pegar a Maria. Maria! Olha lá, pessoal, é a Maria. Mas eu tô cansado para ir atrás dela com a voz do Shadow. Então... Whatever. Vamos lá para a sala do detetive, pessoal. O que você já fez? Me mandaram para cá de volta. Então... O que você já fez? Eu fui no arco e flecha, fui no cardboard, fui na espadachim e fui na fotografia. E eu vim falar para você? Vim para cá. Não. Não. Lá na fotografia ou na geral? Na fotografia. Sim. Para vir para cá e que o... Fala? Espera aí. Fala. Que parte você foi até agora? É... Acho que é... O sequestrador é um Steffi. É, falaram isso para mim. Ah, tudo bem. Vocês examinaram a primeira etapa. Agora é o seguinte, vocês juntaram as frases? Sim. A 6. E o que que falaram? Em um campo de batalha, destruindo torres, quebrando o Nexus. E isso eu lembro o que para vocês? LOL. Campeonato. Então... Tem uma coisa de LOL aqui? Campeonato. Qual é o número de vocês? É isso. É bom ficar com eles, porque eu não entro manjo porra nenhuma de LOL. Funda forças, divida um prêmio. Elder Paris, do Sonic. Então... Vocês já tem tudo que vocês precisam na LOL. Vocês precisam... Então tá. Então... Eu acho que o... Deve ser um cara que tá perto do LOL. Ou que gosta de LOL. É sim. Na segunda etapa. Vocês vão te começar uma terceira. Beleza então. Vamos lá. Bom, eu acho que a próxima parada... É lá no LOL. Então... Gotta... Go... Fast... Over there. Ok? Então vamo lá. Então pessoal. Estou aqui com o Shadow, o Orissa. Ele vai ter um encontro emocionante. Com a Maria. Olá Maria. Tudo bem? Olá. Maria. Depois de tanto tempo nos encontramos. Você cresceu. Você tá muito grande. Muito maior que eu. Que encontro emocionante pessoal. Shadow e Maria ao vivo. Pessoal. Maria. Sonic é melhor. É. É. Maria. Até um dia. Se Deus quiser. Tchau Maria. Shadow e Maria ao vivo pessoal. Aqui. Mas não tem tempo pra romance pessoal. Nós temos que encontrar mais pistas. E o Shadow tá comigo agora. Agora o Shadow tá motivado. Porque ele encontrou a Maria. E nós temos que encontrar pistas. Lá no LOL. Né. Então. Gotta go faster. Pro outro lado. Porque eu vi o lado errado. Né. E é isso aí pessoal. Vamos aí procurar mais pistas. Né. E o Shadow tá comigo agora nessa caçada. Beleza. Até a próxima. E tchau. E aí pessoal. Usando minhas incríveis habilidades de detetive. Né. Eu descobri. Que as. Ah tá. Ah tá. Que ninguém me ajudou tá. A sala de detetive. Você. Vai. Ter. Que dançar. O QR Code. Será que funciona alguma coisa. Ou é só zoeira. Parece isso aí. Precisamente. Você vai ter que dançar. Né. Onde será que eu vou encontrar essa pista. Na pista de dança. Não sei. Só sei que eu vou dar um. Vou ter que dar uma olhada em. Mais pistas. Né. Vamos lá pessoal. Dançar na pista de dança. E procurar pistas. Né. Com o Shadow. Maurício. Detetive Supremo. E até a próxima pessoal. Steffi. É. Onde é que eu posso jogar Mortal Kombat? Rápido aqui. Oi. Eles não conseguiram jogar Mortal Kombat. Ele falou que ele é ali no lugar. Só deixaram atrás. Bom. Então. Finicendo. E agora? O seu desafio é jogar com alguém assim. Ele atorio ganhando essa pessoa. E se não ficar apagando essa pessoa. Eu te passo o código. Ah. Agora mesmo. Got to go fast. Quem? Quem que vai ser a próxima vista? Quem mesmo. Então pessoal. Da agência de detetives Kyorix. Conseguimos achar todas as pistas. E o próximo passo agora. É vencer de alguém no Mortal Kombat. Sabe como as coisas estão todas atrapalhadas. Mas tem o Tekkin mesmo. Até ok. É. Agora. Eu vou ter que derrotar alguém no Mortal Kombat. Que na verdade é Tekkin. E eu vou desafiar alguém aleatoriamente. Não. Você tem cara de asiático. Você tem que ser muito bom. Não pode. Você. Deixa eu ver seu olho. Você é brasileiro. Vamos. Deixa eu lutar então. Vamos. Aí. Eu vou desafiar ele. Agora. Pelo título. Para ganhar o pod. É esse mesmo o Tekkin. Então é isso aí pessoal. Eu desafio você ao Mortal Kombat. Que na verdade é Street Fighter. Mas vamos aí. Só esperar o cara. Beleza aí. Então vamos vencendo o cara. É isso aí pessoal. Torçam por mim. Eu vou vencer. Encanhar a pista. E continuar. O quest da agência de detetives. Queioris. Beleza. Até a próxima. Vou vencer dele. E aí pessoal. Descobrimos a senha ali. Depois de eu dar um Hadouken lá nos caras. A do Street Fighter. Chegamos aqui para a próxima pista. Que é da realidade virtual. Dos alienoides. Qual titã levou fogo aos homens? Eu sei. Prometeu não é? Tá. Prometeu. Mas o que tem a ver? Prometeu? Não sei. Não faço ideia. Mas OK. e aí beleza? Chegamos. Esse cara tá claro né? Tu pega a carga com cuidado. Tem coisa diferente né? Pede ajuda... Pede ajuda para que a gente vá fazendo. É... Só um segundo. Vocês comigo. O que vocês fizeram. até agora. Eu cheguei lá nos alienígenas e perguntou qual que era o... Vocês dançaram, tudo... Dançamos, demos raduguin... Fotografia, descobriu que o servidor é um staff. Depois a gente foi lá dançar. Depois a gente foi dançar. Era pra dar um mortal combate, mas era... Então, galera, vocês terminaram a segunda etapa, vocês me deram a senha, ótimo, parabéns. Prometeram. Agora vocês vão ter que voltar aqui às 5 horas pra começar a terceira etapa. 5 horas pra começar a terceira etapa. Mas a senha anterior tem alguma coisa a ver com a próxima, ou não? Talvez. É, você que prometeu. Bantenha, volta em 5 horas, parabéns por chegar até a segunda fase. É isso aí, gente. 5 horas pra começar a terceira. Estejam aqui. Então, pessoal, descobrimos as pistas aqui da agência de detetives Chaotix. E até a próxima, pessoal. Mas o Sonic é... É, sim. Tá bom. E... Até a próxima, pessoal. Aí, pessoal. Aqui é o nosso quadro, abraços grátis. Sem juros no cartão, parcelado em 3 vezes nas Caças Bahia. Achei o primeiro abraços grátis com a moça. Consegui um combo duplo. Obrigado, moça. O Tails agradece. O Tails gosta de abraços também. Tá? Aí, conseguimos o primeiro abraços grátis. Sem juros no cartão. Que delícia, cara. Vai pegar o pau do Jair, son, velho. E vamos ver se a gente consegue mais um abraços grátis. Sem juros no cartão. É que é o terceiro. Terceiro. E vamos ver se a gente consegue mais. É legal que no Marvel vs. Capcom 3 o Ryu tem uma treta com a aranha. Você já viu? Você joga o Marvel vs. Capcom 3 com o Ryu contra o Homem-Aranha. Ele vai falar assim, ah, eu odeio a aranha. Se fosse o Deadpool, eu queria mais sentido nessa pose. Esse aí foi o Marvel vs. Capcom 3 com o Ryu vs. Homem-Aranha. Aê, ganhou um abraço no aranha. Valeu, valeu. Valeu. Um abraço, um abraço. Um abraço pro Ryu. Valeu. Mais dois abraços sem juros no cartão. Eu queria que fossem forças bonitas, né? Mas o Homem-Aranha é certo. Mas o Homem-Aranha é certo. Aê, mais um abraço. Valeu, caramba. Valeu. Mais um abraço. Por que só tem homem, porra? Porra. Mas valeu, valeu. Se inscreve no canal aí. Só com uma palavrada minha. É, Tinker e Oryx BR. Melhor canal do Sonic. Beleza. E é isso aí, pessoal. Ganhamos, presenciamos uma luta aí entre Ryu e Homem-Aranha, né? E ainda por cima, ganhamos aí dois abraços do Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha foi foda. Ganhamos um abraço pro Homem-Aranha. Mas é isso aí. Vamos continuar aqui e vamos ver se o que aparece mais. Entre Homem-Aranha e Ryu apareceu um monte de gente que queria abraçar. Dentro das meninas, né? Porque é só homem que quer abraçar. Ah, Angel. E aí, pessoal, abraço com o Tails, né? Vamos ver. Abraço com o Tails, né? E valeu. E aí. Valeu, pessoal. Aí, ó. E aí, pessoal, a luta com Homem-Aranha entre o Ryu deu resultado aqui. Apareceu bastante gente aqui, né? Só que o Dorgo só aparece homem. E aí, ó. Tá aqui, filho. Garota. Também homem aqui. Se inscreva no canal, mofinha. Qual que é o seu canal? É, Tim. De equipe, né? Tim. Shoutix.br. Apenas. Se inscrever Tim.ch.ch. já aparece já. Ok. Tá vendo? Obrigado. Aí, ó. Conseguimos mais um aí. E eu vou continuar gravando aqui até a bateria que tá acabando já. E o pau, beleza? E aí. Que fofinho aí. Obrigado. De nada. Valeu. Mais um abraço aí. Grátis. Primeira vez aí. Uma moça. Aê. Um abraço grátis. Sem juros no cartão. Parcelado três vezes na Casa do Bahia, pessoal. Abraços grátis. Nem deu tempo de desligar a câmera. Já apareceu outro. Vamos ver aí se continua. Aí. Mais um abraço grátis. Até aqui, enfim, mais uma moça dele. Só tem homem. Entendi. Obrigado, moça. Obrigado, moça. Ó, tá. 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 Ai, ai. Mais um abraço grátis aí, pessoal. Uma moça de cabelo. Gente, dá um abraço grátis nele, ó. Dá um abraço grátis nele. Não. Tá tão gostosinho. Dá um abraço grátis nele. Moda da hora. Ela é babaca. Ela não pode fazer com os pobres. Cos barba. A nova moda do momento. Pra quem não tem dinheiro nem pra cos pobre. Faz barba. E aí, pessoal. Mais um abraço grátis aí. Abraço grátis. Sem juros no cartão. Graças ao Tails. O Tails que tá por trás aí dos abraços. Tails que é namorador. Ele manda, né? Valeu, Tails. A sua força. Um beijo bom. E olha só. Tem que tomar. Aí, mais um abraço grátis. Sem juros no cartão. Aí, né? Promoção aqui. Casas Bahia. Eu aceito um abraço. Qual? É. Graças a Deus. Eu aceito um abraço grátis. Aí, valeu. Sem juros no cartão. Sem juros no cartão. Promoção nas Casas Bahia aí. Filha! E... E é isso aí. Posso em três vezes? É, três vezes nas Casas Bahia. É. Mário é melhor. Eu sou melhor. É. E é isso aí, pessoal. Olha, ela veio finalmente. E... Só que sou menor. Valeu. Mais três abraços de uma vez. Conseguimos aí. Quero go faster. Beleza. Valeu. Valeu. Ah, bacalíssimo. Valeu. Vai ser legal só uma unha zona gostosa aqui, né? Valeu. Valeu, valeu. Eee. Obrigado. Olha, veio bastante dessa vez. Veio três em seguida. Da hora, pessoal. Valeu. Valeu mesmo. Eu não entendi a brincadeira. Mas é isso aí, pessoal. Valeu. É isso aí. Yeah. Tô sete. Porque, mano, é... Já tô ligando a próxima mídia. Valeu. E... É. Serviu. E... Valeu, gente. E um abraço da Meiji. Meiji Sama. Valeu. Valeu. Ae. Ae, ó. Abraços grátis. Sem juros no cartão. É nóis. Promoção. Abraços grátis. Ae. Vai também, Roberto. Vai no pastel. Vai no pastel. Ae. Abraços grátis. Sem juros no cartão. Ae. Promoção Casas Bahia. Ae, cara. Ae. É nóis, é nóis. Um grande abraço. Team de equipe, né? Shoutix BR. Bom? Team de equipe, né? Team. Tchau, Tix. No CH. Pro, que vocês vão escrever Team CH, você acha lá. Beleza. Beleza. Tchau, pessoal. Vários abraços aí. Em combo. Combo de abraços. Né? E... Realmente ajudou aí. Né? A bateria... Está acabando a bateria. Né? Mas vamos ver até quando a gente consegue gravar aí. Né? Abraços grátis. Sem juros no cartão. E... Olha. Um abraço grátis. Foi muito lindo, cara. Me dá um beijo. Eu tô brincando. Ae. Sem juros no cartão. Ó, isso aí. Ó, valeu. Essa foi zoeira. Mas aí, pessoal. Conseguimos. Ó, na tela, o staff veio. Eu vim pegar água aqui pro pessoal. Essa foi de polo, tá? Com braços grátis. Então, beleza. Sem juros no cartão. Qual é o seu canal? Team Chautix BR. Team de equipe. Team. Uhum. Chautix. Com CH. Se eu lembrar, eu consegui. É Team CH. É fácil achar. Então, tá bom. Qualquer coisa. Você procura... Lá na página do Dreams World, você posta o vídeo. Posso. Porque eu apareci. Sim. Então tá. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, Marinho. Parece que tá atraindo mais pessoas porque eu deixei a câmera exposta, né? Hum. Interessante essa técnica, né? Mas aí, pessoal. Gamos um abraço até da staff aí do evento, né? Vamos continuar aqui e ver até que hora a gente consegue conseguir mais abraços. Enquanto a câmera ainda tiver bateria, né? E... Olha, mais um staff. Valeu. Valeu. Abraços grátis, sem juros no cartão. É isso aí, pessoal. Mais um. Nem deu tempo de desligar a câmera. E a bateria goes on. E é isso aí. Ele votou, ele tava devendo, né? Tava devendo abraços. Parcelamento. Três vezes sem juros, né? É isso aí. Porque tem que parcelar os abraços, né? Com o Tails. O Tails aí, ele atrai os abraços aí, né? O Tails, ele é o namorador da equipe do Sonic, né? Então é ele que atrai os abraços aí, né? Mas só tá atraindo um homem e Tails. Qual é o Tails? Parece que comigo não funciona a mágica do Tails. Tem que vir várias gatinhas. Ou raposinhas. Ou ouricinhas. Enfim. Valeu, Tails. Valeu mesmo. Abraços grátis, sem juros, no cartão. Valeu aí. E é isso aí. Temos mais um abraço grátis aí. Sem juros. Três vezes sem juros. Graças ao Tails aí, que atrai a mulherada. E às vezes até a uma arada também. Esse Tails tem um charme. Abraços grátis, sem juros, no cartão aí. Com o zangado. Agora o Kirito tá meio raspado. Oi? Agora o Kirito tá meio raspado. É a nova onda do momento, cara. É com as barba. Quem não tem dinheiro pra fazer cosplay, faz com as pobre. E quem não tem dinheiro de com as pobre, faz com as barba. Que você raça metade da barba. E é uma técnica sagrada que eu aprendi com o Tails, né? Que funciona. Vou dar um abraço, cara. Você roubou a minha plaquinha. Eu também quero abraço. Pega uma. Quer ver, ó. Não tá escrito nada. Não, mas daí. Você arruma uma tesoura? Uma aí. Pior que eu não tenho. Pede ali. Ali acho que ele deve ter. Tem um sonho aqui. Abrações. Eee. Abrações. Vão lá. Opa. Eee. Várias pessoas vindo aqui. Eu tenho que descobrir que é oração, porque eu tenho que ir lá no negócio lá. Deixa eu ver se alguém tem relógio pra emprestar. O que é plena? Mata a alma. E aí envenena. Viu? É. Não precisamos brigar. Mas se você quiser ferrar com o governo brasileiro, tá precisando mudar. Manda rir. Aí, o cara conseguiu. Aí, um abraço grátis. Sem preconceito. Sem preconceito. Sem preconceito. Também? Não. Aê. Não é a metade do saco? Não. Aí também não. Ah, então não. Tem que ser certinho. É, tem que ser certinho. Não tem nada. Nem raspa, passa fogo, tá ligado? É que a nova moda é com as barbas, entendeu? Com as barbas. Os caras não manjam das modas, né, velho? Eu quero saber. Aê, mano. Aê, cara. É isso aí. Valeu. Mais uma pra surra. Eu vou ficar aqui até o... Aê, vai lá. Aê. Aê. Obrigado. Vamos ficar aqui até o... O NBZ aparecer, né? Ou até a minha câmera conseguir gravar. Qual a dos dois. Qual a dos dois melhor. Entendeu? Acho que eu vou lá pegar a minha câmera e deixar essa lá guardada. Beleza? Então, vamos encerrar aqui por enquanto. Os abraços grátis, né? Agradeço as pessoas que quiseram participar aí. Valeu. E até a próxima, pessoal. Até os... O Mercenário abraçam. Abraços grátis aí. Valeu. Né? Mais um abraço grátis aí. Valeu. Até o... Os caras da zoeira aí. E... Vamos ver, gente. Vamos perceber que a bateria não acabe. Vamos adentrar, né? Ver se a gente consegue... É... A gente consegue aí carregar a bateria. Porque senão... Pra acabar a bateria aí não dá pra continuar a somar. Então vamos lá. Correndo. Parece que tem uns 14. Certo aí. Opa. Vamos aí. Vamos ver aí. Com a gente consegue aí. Né? E aí, cara. Já conseguiu aí carregar a bateria? Quantos por cento tá? Que vai chegar o Endobiser daqui a pouco. Eu quero filmar ele. Funcionou? Você tá me filmando? Sim. Então, peraí. Então, você... Tá tampando você na filmagem. Ah, entendi bem útil. É. Então, eu consegui vários abraços. Eu não quis me abraçar, mas várias outras moças bonitas aí vai abraçar. Tipo... Tipo zero, sabe? Quem tem como você ou o ursinho? Eu... Ninguém se importou com ele. Nossa. Aham. Você entendeu que ninguém vai abraçar ele? Rá, Tails. Eu ganhei um ursinho. Rá, Tails. Eu ganhei de você. É uma raposa, não é um ursinho? Ah, é uma raposa. Né? E... E agora a gente vai encerrar os abraços grátis por enquanto. Né? Eu vou lá filmar o Endobiser que daqui a pouco ele tá aí. Né? Então, já vou ficar meio... As apostas aí. Né? Quantos por cento tá a bateria? 27. Aê, mais um abraço grátis. Dessa vez a pessoa veio correndo pra abraçar, né? Eu também quero. Eee... Obrigada. É isso aí, mais dois abraços grátis. Mesmo quando eu já tinha encerrado aqui, eu nem tinha percebido. Mas eu consegui. Aê... Bora. Aê, ó. Sem juros. Abraços grátis. Sem juros no cartão. Olha só aqui aí. Maravilha. Promoção aí, Casas Bahia. Casas Bahia. Achava que era dar umas marabras de azul. Maravilha. Que piada péssima. Boa. Aí, a base de caras sem juros no cartão. Vamos lá carregar a bateria. Assitivo. Esse time é dublê. Eu vou assistir. E eu achei horrível a dublagem. Achei que tava tudo ruim. Inclusive as placas. As placas são aquele cara que fala, sei lá, saída de emergência. É, esse tipo de coisa assim. Então, eu achei tudo ruim. Inclusive as placas. E aí, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, o que que eu tô fazendo no meio desse filme? Depois que eu abri o estúdio, eu sempre passo pros meus clientes, assim, que o que a gente preza lá é a qualidade da dublagem. Então, se eu preso por isso, eu não posso compactuar com dublagens mal feitas. Então, isso é uma coisa que eu acho que eu demorei pra fazer. De, tipo, tomar uma postura mais determinada com relação a isso. Qualquer outra coisa. Ah, a voz. O Bob Esponja é uma voz bem difícil que eu nunca tinha feito na vida. Não sabia que eu fazia. E tem um outro desenho que eu dublava que me matavam, mas eu gostava muito de fazer. Que era a Liga dos Super Malvados. Que eu fazia o Voltar, né? Que era o vilão. E... E ele falava assim o tempo inteiro. Eu vou acabar com esses malditos. Acabava comigo. A próxima pergunta vai vindo, pessoal, mais lá atrás. Levanta, tá escuro. Eu sou míope, eu só enxergo o trem. Ah, agora vai. Eu também, esse óculos aqui tem grau. É? Não, meu, não tô... Não enxergo nada. Eu derrubei a mala em cima, eu não tô vendo nada. Eu vou... Eu vou no moço mais alto ali, ó. Eu vou no moço mais alto. Você tá com cada frase. Ah, mas tu também leva tudo no duplo sentido, cara. É, 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 você é louco. Meu Deus do céu. Nossa, esse é o que eu me arrepiou tudo aqui. Eu tô vazando. Só te perguntar. Ei, sobre o Dragon Ball Super. Tipo, tem alguma programação de dublação ou algo assim? Tipo, relativa se for com vocês, a produtora. Você tem nome aí, Shonen? Eu tenho, é claro. É Vitor? Opa, Vitor. Eu não posso falar nada a respeito. Mais alguém com alguma pergunta? Mas isso já é alguma coisa. É, é o início, é o início. Dá pro time aí. Não, não, eu não gosto do time. Não, pode dar pro time. Eu já falei pra dar pro time. Não no duplo sentido. É, dá pro time. Oi, é, primeiro prazer. Meu sonho, eu ia ser, cara. Nossa, muito fã, senhor. Obrigado. Seu nome? Meu nome é Wellington, 26 anos. Eu tenho duas perguntas, mas uma é bem simples e a outra é um pouquinho mais complexa. A mais simples. Bom, deve ser terrível. Eu queria saber, você descrever com as suas palavras, o que você acha de sensação de spoiler na hora que você tá dublando os filmes, né? Você mesmo fala, caramba, esse final, meu Deus do céu. Igual você falou do outro, do caso da doença ali. E essa é a mais simples e a mais, vamos dizer assim, complexa. O que você acha do mercado do Brasil no termo de dublagem, nessa questão. Existe um curso técnico ou é somente curso pra ator, curso de teatro? Ou é meio amplo? O Brasil ajuda nessa questão. O que você acha sobre isso? A sua opinião, pessoal. Essa segunda pergunta eu achei bem bacana, porque é que nem um exemplo, né? Tem gente que tem interesse em entrar numa escola de dublagem, só que como você disse, tem que ter um preparo, tem que ser um ator pra fazer isso. E a gente vê muita gente que não é nada, perdão, não é nada, mas não é nada nesse ramo, tá lá no YouTube, fez sucesso e vira dublador. Tem gente sentada aí que tem interesse em entrar numa escola de dublagem. Essa pergunta eu gostei muito. Ah, com relação ao primeiro, é muito bom saber antes de todo mundo. Você quer fazer parte da minha página spoilerando? Eu vou dirigindo o dublagem num filme que eu também não posso falar, mas assim, pra vocês terem uma ideia como às vezes é difícil. O filme inteiro, a imagem que a gente tem é com uma imagem embaçada, então você não vê absolutamente nada, é embaçada, é como se estivesse atrás de um vidro grosso desses, né, que, enfim, esqueci o nome, jateado, assim. Então você não vê nada, só abre um pouquinho de imagem na boca dos personagens quando eles estão falando, quando eles estão de frente pra câmera, vamos dizer assim. Se não, continua tudo embaçado, você não vê nada, não vê nenhum efeito, não vê nenhuma cor, não vê nada, e a gente vai ter que dublar assim, sem ver, né, então é... É pra mim você recebeu spoiler da brincadeira, né? É, tipo isso, é tipo isso. É, agora, é, não, muita gente hoje em dia quer dublar, né, quer virar dublador. Eu, hoje tem sido um debate, assim, vamos dizer, no mercado com relação a isso, né, e eu ainda fico, tenho que ter uma postura bem, bem reta e clara com relação a isso, porque eu tenho um curso de dublagem. E aí o que tem acontecido ultimamente é que as pessoas... tem surgido estúdios, que a gente chama ali, extraoficialmente, entre nós, de dublagem pirata, né, que é estúdio que pega pessoas que... que gostam, ou que são afim, ou que... e aí, de repente, o cara é, sei lá, advogado, marceneiro, engenheiro, motoboy, enfim, qualquer profissão, e o cara vai pra dentro do estúdio gravar. E aí as pessoas se divertem, porque é legal, postam no Facebook, porque é legal, né, os outros curtem, porque é legal, só que eles estão ganhando, eles cobram um valor que é metade ou um terço do valor profissional de mercado. Então, isso, além de ser um desrespeito com os profissionais, né, que trabalham nisso há anos, que vivem disso, que se aprimoraram pra isso, é um desrespeito também com o consumidor final, que é o público, né, você paga pela sua TV a cabo, você paga pelo seu Netflix, você paga pra ir ao cinema, e aí, de repente, você recebe uma dublagem meia boca, né, vocês já devem ter visto em algum momento, em algum lugar, dublagens horrorosas, né, com vozes horrorosas, com som vagabundo, então isso tem acontecido um pouco em função do crescimento da dublagem, né, o cara abre um estúdio qualquer, com um técnico de captação que não é formado, com um mixador que não tem experiência, com um equipamento que não é profissional, e pega amigos, pessoas conhecidas, pra dublar. E isso tem acontecido bastante, e é uma coisa que a gente tem pedido, especialmente ao público, e quando assistir alguma coisa, algum filme, alguma série, que tenha essa dublagem horrorosa, que vocês reclamem, né, entrem lá no saque. E quais são as premiações? Moça Bonita, diz pra gente quais são as premiações. O primeiro lugar é 50 reais, vale pra gastar aqui no evento. O segundo é uma camiseta do Peticas, e o terceiro é um bonequinho do Anime Action, já. Aí, eu achei interessante, curti isso aí, eu quero uma camiseta pra mim. Não ganhei nada, até não. Bom, então, em terceiro lugar, cadê os do detetive? Vocês aí? Vocês viram os outros detetives? Cadê os outros detetives? Estão por aí? Então, se vocês conhecerem algum deles, o nosso terceiro lugar é o Victor Cristóvão. Victor Cristóvão? Eu mesmo. Parabéns, Victor. Uma salva de palmas pro nosso terceiro lugar do detetive aqui, galera. E o seu prêmio é um vale 50. Não, esse é o terceiro lugar? Então, o seu prêmio é um bonecore. Então, eu tenho em segundo lugar o nosso detetive Lucas Lincoln. Ficou em segundo lugar pro nosso jogo do detetive. O Lucas não tá aqui, eu não enxergo ele. Na verdade, eu não enxergo ninguém, mas tudo bem. E o nosso primeiro lugar é a Sara de Carvalho Escobar, que ganhou o nosso detetive. E é isso aí. Essa foi a conclusão do detetive, pessoal. Não, a dona. Essa foi a conclusão do detetive, né? E é isso, gente. A Sara levou seu prêmio, Sara? Parabéns, gente. Uma salva de palmas pra ganhadora do concurso do detetive. E aí, pessoal. O Lucas. O Lucas é o Lucas. O Lucas agora. O Lucas. O Lucas. É o Lucas. Vou só elevar o cosmo do seu coração Todo mal vou manter, decenar o poder Sua constelação sempre lhe deve proteger Recupera amor e dá força pra lutar Recupera amor e dá força pra lutar Feito as patas e o coração foi a dor em quem quer arruar Sanseia, veneno das estrelas Sanseia, nada temer ou não Sanseia, unir-nos com sua força Sanseia, pega a luz Onde é a vencer Uh! Onde é que tem que ter que ver? Onde é que tem que ter que ver? Não tem que ter que ver com os fantasios E eu vejo só a realizar Pois a pata é de um corpo amplo e a dor em quem arrua Sanseia, guerreiro das estrelas Sanseia, guerreiro das estrelas Sanseia, a ver Oh yeah! Sanseia, unir-nos com sua força Sanseia, pega a luz I'm dansaria Aleluia! Quem curtiu? Vocês querem mais metal? Uh! Vamos lá! Essa música que a gente vai tocar agora Ela fala de uma armadura Que protege os guerreiros da batalha Essa música se chama Sword Metal Espero que ainda esteja filmando bem Depois desse tomo Onde está a chuva? Meu Deus doce Onde está a chuva?